e vamos ver hoje aí com o review aí do produto da tec bond né um lubrificante aí da própria multiuso ele vai para variar mais um produto da tec bonde aqui no canal porque que realmente tem bastante produto porque assim os tec bonde tem uns produtos bons e baratos tem aquele amarelo e azul lá né que a gente conhece como duas letras o nome dele e dois números que tá saindo em torno de 70 reais eu cheguei a ver a lata e esse aqui tá aqui na região onde eu moro esse daqui tá saindo 7 reais não sei se alguma promoção lá do estabelecimento mas tá saindo 7 reais então digamos aí que deve sair de em torno de 7 a 15 reais no máximo para fazer a mesma função e ainda com a qualidade da tec bonde então vamos aí acompanhando o vídeo desigripante tec bonde ele é bem barato bem simples como vocês podem ver aqui ó tá colocando aí não roda jeito nenhum tá travados daqui ó e como vocês podem ver tá bem sujo aí o legal do desigripante da tec bonde como vocês podem ver aqui é que ele é um desigripante vai fazer a mesma função de um outro aí de uma marca que é azul que tá custando 70 reais e ele tá custando em torno de uns 7 reais do máximo no máximo 7 reais então assim vai fazer a mesma função tá saindo mais em conta e o melhor funcionou vai fazer a mesma função do que o outro vai trabalhar da mesma maneira e bem mais econômico 7 reais pessoal ontem já viram um desigripante por 7 reais como vocês podem ver isso daqui ó é óleo velho que tá aqui então é literalmente só chegar agora e e agora esse problema não vai acontecer mais então esse é um review rápido de produto para vocês que não conheciam agora estarem aí conhecendo zigripante tec bonde bem melhor que aquele azulzinho amarelo e vai funcionar da mesma maneira saindo por 7 a 10 reais no máximo então falou e como vocês podem ver ainda do outro lado ainda tá bem pior na verdade que que acontece é a casa foi pintada e sem querer caiu tinta ali dentro e durante um tempo aí foi sendo utilizado óleo de cozinha pra pra tá querendo ou não fazendo com o mecanismo não ficasse enterrado mas aí agora né chega de óleo de cozinha vai ter que fazer esse procedimento algumas vezes pra tá limpando né o certo deveria jogar um pouco de se eu não tô enganado de diesel que limpa resto de óleo né e querendo ou não fazer isso aí fazendo isso algumas vezes limpando cada vez mais até sair toda sujeira ou desmontear inteira limpar pecinha por pecinha mas já é uma coisa que eu não sei fazer não me arrisca fazer porque eu sei que dentro da do mecanismo da fechadura tem muita pecinha pequena que é muito chato então aí pessoal se caso você gostou do vídeo aí é só apenas um vídeo review é um vídeo para trazer um conteúdo e uma outra visualização aí para o canal aí também mostrando o que que pode ser utilizado e como pode ser utilizado uma ferramenta que às vezes não é questão de valor e sim a questão de você ter ela e saber utilizar ela da maneira correta então se você gostou não se esqueça de se inscrever deixa o like e compartilhe aí 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 Obrigado.